caríssimos irmãos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal estarei dando continuidade aos alertas do padre michel rodrigue para o mundo mensagem de deus pai sobre o aviso prepare a terra que lhe dei para semear comece a obra por mais humilde que seja e meus anjos cuidarão dela meu dia chegará e toda a verdade será revelada o orgulho dos fortes será quebrado vocês são portadores de um sinal através do mistério da natividade do meu filho sois portadores do sinal de pentecostes que em breve revelará a cegueira dos corações de pedra e sejam prontos preparem-se através da oração e do jejum para o grande dia da fé não espere nem o dia nem a hora tudo vem da minha misericórdia a hora me pertence e o dia está se aproximando eu sou o senhor essa foi a revelação de deus para o padre michel nesta data meus queridos irmãos há muito tempo o céu vem nos preparando para esse dia da iluminação da consciência todavia nós não sabemos o dia e nem a hora dessa forma é melhor vivermos preparado com os santos sacramentos que a santa igreja disponibiliza para todos nós a confissão, a santa eucaristia, a leitura da sagrada escritura, a reza do santo rosário diária e o jejum às sextas-feiras como pede nossa senhora em suas aparições este é o melhor método para vivermos preparado também nunca sabemos a hora em que deus irá nos chamar a vossa proteção recorremos santa mãe de deus não desprezeis as nossas súplicas que em nossas necessidades os dirigimos mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem Gloriosa e Bendita ó Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as graças rogai por nós e defendei-nos no combate salve Maria e viva Cristo Rei e da sua casa ó Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as grazas e da sua casa e da sua casa ó Maria Imaculada, Medianeira Universal